11 pessoas foram presas na Operação Lockdown da Polícia Civil. Essas prisões aconteceram na cidade de Jiparaná, Buritis, Pimenta Bueno e Ouro Preto do Oeste. Outros 10 mandados de busca e apreensão também aconteceram no município de Cacoal. A Operação Lockdown é em razão de algumas pessoas tentarem sacar o auxílio emergencial do governo federal e essas pessoas estavam com mandados de prisão em aberto. Segundo a nota da Polícia Civil, a Controladoria Geral da União foi quem informou a Polícia Civil daqui do estado de Rondônia de que pessoas que teriam mandados de prisão em aberto, inclusive há décadas, estariam tentando sacar o auxílio emergencial do governo federal. Durante a operação, a polícia apreendeu um pé de maconha e também diversas munições. Todos eles foram presos, ouvidos e encaminhados às respectivas unidades prisionais de cada município e eles poderão responder por falsidade ideológica e estelionato em face da tentativa de recebimento do auxílio emergencial. Com imagens de Juarez da Silva, Suelen Celestino para o programa Rondônia Urgente.